Boa noite. O Jornal da Alterosa recebeu imagens de uma multidão em uma rua de Betim que chamou a atenção e despertou a curiosidade e a desconfiança de moradores do bairro Jardim das Alterosas. Esta gravação foi feita nesta quinta-feira, mostrando a quantidade de gente numa fila por vários quarteirões à espera de uma entrevista de emprego. O que nossos telespectadores nos informaram é que uma empresa estaria fazendo a triagem de operários para trabalhar na construção civil. Mas o que levantou suspeita de que poderia haver algo errado é que os candidatos teriam que pagar uma quantia. Hoje de manhã, a nossa equipe foi ao local para ver que história é essa. Esta movimentação toda é para concorrer a vagas na construção civil. Até aí, seria uma seleção normal para quem procura emprego. Porém, algumas informações têm deixado essa gente confusa, principalmente pela cobrança de 30 reais de um exame toxicológico. Valor que só seria reembolsado depois que o candidato recebesse o primeiro salário. Ou 30 reais, se não tiver, você deixava outro valor a menos, até 5 reais, a gente não tem certeza nem se a gente vai ser empregado. A quantidade de documentos exigida e a baixa qualificação para ocupar os cargos também têm sido questionadas. Eles estão pedindo pedreiro que não tenha nem conhecimento nem prática. Não pode ser dessa forma. Para Betim e Contagem, a promessa seria de 5 mil vagas. De pedreiro, pintor, carpinteiro, soldador, entre outras da área da construção civil. Com salários acima do valor de mercado. A coleta dos currículos é feita, desde a semana passada, pela Associação de Trabalhadores de Betim. Roberto é diretor da entidade. Ele disse que quem oferece as vagas é uma empresa de engenharia alemã, chamada Conceur. Falou que vai pegar, fazer uma fábrica de vasos sanitários aqui em Contagem e vai fazer um prédio de iniciativa aqui do lado, na BR381. A princípio, Roberto negou qualquer tipo de cobrança. Depois de apresentarmos o documento com o valor de 30 reais, ele disse que foi um mal entendido. Aqui não cobramos nada, inclusive, nós entramos em contato com o dono da empresa e o dono da empresa falou que não vai cobrar nada, que é alguém que fez isso aí de sacanagem. Aqui fala a mesma coisa, recebemos o valor de 30 reais. Não, aqui não estou recebendo nada. Você não está recebendo, mas a pessoa, quando ela for fazer o exame, ela vai ter que pagar? Não, quem vai pagar é a empresa, isso já foi fechado já. Inclusive, eu nem tinha notado que isso aqui estava aqui, para falar a verdade. A OAB alerta que qualquer tipo de cobrança feita por empresas de recrutamento de pessoal é ilegal. Uma taxa só pode ser cobrada quando houver um concurso público. Autoridades portuguesas encontraram hoje os corpos de três brasileiras, duas delas de Minas, que tinham desaparecido no começo deste ano em Lisboa. O Jornal da Alterosa noticiou este caso em maio passado, quando a mãe das moças pediu ajuda às autoridades. As irmãs mineiras de Campanário, Michele Santana Ferreira, de 28 anos, e Lidiana Neves Santana, de 16, além da amiga delas, Capixaba, Tayane Mila Mendes, de 21, não davam notícias às parentes no Brasil desde o fim de janeiro. Michele já morava em Portugal há oito anos e estava legalizada como residente. No fim do ano passado, Lidiana e Tayane foram morar com ela. Em maio passado, desesperada sem informações delas, a mãe de Michele, Solange Santana Leite, contou que as moças estavam bem até o começo deste ano, mas de repente tudo mudou. O fato dela ter dito que ia para Londres e que a irmã mais nova não queria estudar, queria trabalhar, também achei estranho que ela não faria isso. E pelo fato dela não ligar, pelo fato dela só estar conversando comigo no comentário, entendeu? O namorado dela, há mais de quatro anos, eles moravam juntos. Ela disse que estava grávida para mim, mas que o namorado, ele não queria que eu contasse para ninguém. Ele tem uma mulher aqui no Brasil, que ela tem uma filha dele, e ele convidou essa mulher para ir para lá no início de fevereiro. E no início de fevereiro, minha filha sumiu. No dia 23 de fevereiro, ele embarcou para o Brasil. Ele abandonou o CIVI, de mais de dez anos, ele trabalhava lá, e veio embora para o Brasil, ele, a mulher e a filha. A Polícia Federal Brasileira acionou a Interpol, que investigava o caso juntamente com a Polícia de Segurança Pública de Portugal e o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras Portuguesas. Hoje, a imprensa portuguesa noticiou que os bombeiros acharam os corpos das três moças em um tanque de água perto de um hospital veterinário na Vila de Tires, na região de Cascais, que fica a cerca de 30 quilômetros de Lisboa. O site RTP publicou ainda que, segundo o comandante da Polícia Judiciária Portuguesa, Pedro Araújo, uma das moças estava grávida. Que a localização dos corpos só foi possível porque o suspeito do crime que está no Brasil foi detido e ainda que um funcionário do hospital veterinário está envolvido. A Polícia Federal do Brasil não confirmou a identidade do suspeito ou se ele está preso. Dezenas de pessoas denunciaram o calote que levaram de um bifê na região do Barreiro, aqui em Belo Horizonte. Os donos venderam o serviço e nesta semana desapareceram. Está desligado também. Poliane tem casamento marcado para o início do ano que vem. Ela afirma que depositou mais de 5 mil reais na conta da empresa. Mas, como começou a desconfiar do golpe, pediu a rescisão do contrato e entrou na justiça. Tinha uma noiva que tinha dado errado. Daí, nós procuramos informação para saber direitinho o que estava acontecendo. Rubens é advogado de um cerimonial. Segundo ele, muita gente ficou no prejuízo. Algumas com prejuízo elevado, porque já haviam pago quase a totalidade do preço ajustado em contrato. Algumas com um prejuízo menor, porque ainda tinham pago poucas parcelas. A polícia militar foi chamada, mas ninguém apareceu no local que fica na região do Barreiro. De acordo com as vítimas, desde a última terça-feira, Lair Lunardi e Deisiane Lunardi, apontados como os donos do buffet, desapareceram. Vários boletins de ocorrência já haviam sido registrados pelas vítimas. Alguns clientes vieram novamente até a 12ª Companhia da PM para, desta vez, fazer uma denúncia em conjunto. Nós conseguimos o telefone de Lair Lunardi, apontado como um dos donos do buffet. A gente vai tentar entrar em contato com ele agora. Tá aí, a ligação foi cancelada por quem estava do outro lado da linha. Funcionários também teriam ficado no prejuízo. Este áudio gravado por uma pessoa que prestava serviço à empresa, relata o sumiço dos empresários. O cunhado dele me ligou e falou comigo assim que o A e a Deis tinha fechado o buffet, estava fechando o buffet, encerrando, fechando as portas, porque eles não tinham condições de fazer as festas e que tinham ido embora, que tinham sumido. Ele tentou falar que estava abrindo outra empresa para mostrar que ele estava muito bem. Então ele ludibriou a gente. Esse tipo de caso está ficando comum, né? Três pessoas morreram hoje num acidente entre duas carretas e um ônibus que levava mais de 40 passageiros na BR-040, entre Nova Lima e Itabirito, na Grande BH. Na hora que ele começou a tupicar no tijolo, no meio do assunto. O que a senhora falou? Aí nós fomos pedindo a Deus para salvar a nossa senhora, para ir para lá, e salva-nos, 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 minha filha. Aí o moço jogou ela para um buraco para morrer, morreu todo mundo. Dona Eva era uma das passageiras deste ônibus de viagem, que saiu de Ubar, na zona da Mata Mineira, em direção a um santuário em Goiás. 45 pessoas estavam no veículo, 14 ficaram feridas. Eu fiquei pendurada no cinto de segurança, e não tinha nada que desabotava o cinto. Aí até que vieram me socorrer, sabe? Aí o moço me pegou, me tirou pela janela, mas assim, foi um terror mesmo, foi um verdadeiro terror. O acidente foi no quilômetro 573 da BR-040, no limite entre Nova Lima e Itabirito, na região metropolitana de Belo Horizonte, e envolveu três veículos. O trânsito ficou interditado por boa parte da manhã aqui na BR-040, por causa do acidente que envolveu três veículos. Segundo testemunhas, essa carreta com placa de Matias Barbosa, seguia no sentido Rio de Janeiro, quando o motorista perdeu o controle da direção nesse ponto. Ele caiu na canaleta, ali ao lado da pista, e atingiu duas árvores. Em seguida, tombou na pista, derrubando toda a carga. Parte dela ainda está ali no canto, a gente pode ver, são materiais de construção e semelhantes. A informação de testemunhas é que, em seguida, a carreta dos correios, que seguia no sentido Belo Horizonte, bateu na carreta que estava tombada, e logo em seguida, um ônibus de viagem que seguia para Goiás. A informação dos bombeiros é de que os motoristas dos três veículos, as duas carretas e também do ônibus, morreram no local. Este homem chegou correndo ao ponto de apoio da concessionária que administra a rodovia, à procura de notícias. Ele soube do acidente por telefone. Falou que tinha um acidente sério, e que tinha ocorrido, que minha mãe estava bem e ela estava bem. Mas a gente nunca fica, né? A ansiedade é demais. Os sobreviventes que não tiveram ferimentos foram levados de volta para o bar, neste ônibus, aliviados por terem escapado da tragédia com vida. Pai eterno, obrigado. Muito obrigado, Pai eterno. Muito obrigado mesmo, de coração. Foi solto por ordem da justiça o advogado suspeito de mandar matar a ex-mulher em contagem nesta terça. Ela era servidora do Ministério Público, tinha uma medida protetiva, estava sendo ameaçada pelo ex-marido, que não aceitava a separação, e foi assassinada com dois tiros na cabeça. Mas segundo a justiça, não foi encontrada a ligação entre o advogado Arthur Campos Rezende e os assassinos. O crime aconteceu no bairro Cidade Industrial. Lilian Hermógenes da Silva, de 44 anos, foi baleada quando saía de casa. Ela foi surpreendida por dois homens e uma motocicleta. A decisão de soltar o advogado foi tomada pelo juiz Alexander Camargo Diniz, do Tribunal do Júri de Contagem. Mesmo reconhecendo que havia um relacionamento conturbado entre o casal, ele alegou que não foi encontrada uma vinculação entre o suspeito e os dois assassinos. Um empresário de Belo Horizonte está indignado com o roubo do carro dele na porta da própria empresa. Ele disse que sabia que estava sendo vigiado pelo bandido e avisou a polícia. Circuitos de imagens registraram o bandido rondando a empresa e também levando o veículo. O homem para a caminhonete e vai abrir a empresa. Veja que passa um Fiat Ideia na rua. A suspeita é de que ele tenha deixado os bandidos logo atrás. Os criminosos se aproximam. Um saca a arma e pega a chave do veículo da vítima. Eles seguem rumo à caminhonete. Mas quando percebem que um cliente chega, um dos assaltantes volta, toma a chave do carro desse homem. E o celular dele também. Como eu não estava olhando para trás, eu vi ele voltando com a arma em punha e falei, agora é o fim. Antes do crime, o empresário já imaginava que algo de ruim estava prestes a acontecer. É que desde o mês de junho, um homem estava monitorando o local. Ele passou por aqui várias vezes, sempre em atitude suspeita. E foi flagrado pelas câmeras de segurança. O homem passava quase toda semana, segundo o empresário. Ele anda desconfiado, olhando para os lados. Vai até a esquina, volta e fica de olho na movimentação. Como era muito suspeito, a gente até já começou a tomar cuidado em parar, em sair, para não ser surpreendido. A gente passou para a polícia avisando que sempre tinha essa pessoa rondando, circulando. E eles avisaram para a gente que ia tomar providência. E nada dessa providência ia ser tomado. A sensação é que a gente está à mercê dos ladrões, que a gente não tem segurança nenhuma. A polícia civil informou que está investigando, fazendo diligências para identificar os suspeitos. O caso está com o delegado João Francisco da Furtos e Roubos de Veículos. Desde a sexta passada, o Jornal da Alterosa está exibindo uma série de reportagens com cada um dos 11 candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte. Hoje você vai conhecer um pouco da trajetória e das propostas de Marcelo Álvaro Antônio. Marcelo Álvaro Antônio, de 42 anos, é de Belo Horizonte. É casado e pai de três filhos. Ele foi criado no Barreiro, uma das regiões mais antigas da capital. Foi lá que ele se envolveu em trabalhos sociais e começou a formação política. Em 2012, Marcelo Álvaro foi eleito vereador de Belo Horizonte. E presidiu a Comissão de Legislação e Justiça. Dois anos depois, foi eleito deputado federal. O que eu pretendo fazer para o Belo Horizonte, na verdade, é devolver a cidade aos belo-horizontinos. E como que é isso? É dar o mínimo de tratamento respeitoso e digno para os usuários dos sistemas de saúde, de educação, da mobilidade urbana, o transporte público. Em todas as áreas que sejam estruturadoras da cidade, precisamos de dar mais respeito aos usuários. E para isso, nós temos um projeto central também, que chama BH Vidas, que será um grande equipamento que será implantado em cada uma das nove regionais de Belo Horizonte, para que a gente consiga trazer um tratamento mais igualitário para a cidade. Nós não podemos ter mais duas Belo Horizontes. Uma Belo Horizonte que tem os serviços públicos razoavelmente atendendo bem as pessoas. Uma outra, Belo Horizonte, das periferias, das áreas de maior vulnerabilidade, tratando com descaso as pessoas que mais precisam na cidade. E esse programa BH Vidas vai trazer exatamente isso, dignidade e cidadania para as pessoas das áreas de maior vulnerabilidade. As reportagens exibidas até agora estão no nosso site, alterosa.com.br barra ja. Na semana que vem, você vai ver os perfis dos demais cinco candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte. O Brasil e o mundo acompanham o julgamento final do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff pelo Senado, que está no segundo dia. Infelizmente, a gente assiste também a baixaria entre os parlamentares com xingamentos e trocas de acusações. Mas vamos ao que importa para o nosso país. Quanto tempo mais isso pode levar e o que ainda pode acontecer? Sete perguntas sobre o impeachment. O que ocorre se o Senado aprovar o impeachment da presidente Dilma? Pelo artigo 51 da Constituição Federal, a presidente afastada perde o cargo e se torna inabilitada para o exercício de qualquer função pública por oito anos. Caso seja condenada, o Senado fará uma intimação, informando a data para que ela desocupe o Palácio da Alvorada. Dilma pode recorrer? A Constituição Federal garante o direito de que a decisão do Senado seja questionada na Justiça. Quando Fernando Collor sofreu condenação em 1992, ele acionou o Supremo Tribunal Federal. Caso seja condenada, Dilma pode impetrar um mandato de segurança no STF, que pode reverter a decisão do Senado. E se o Senado não aprovar o afastamento? Da mesma forma, Dilma e Temer vão receber notificações com o prazo para que o interino volte à vice-presidência e a presidente retorne ao cargo. Quem define esse prazo é o Senado. Caso seja afastada, quais benefícios a presidente terá? Ela tem direito a oito servidores e mais dois carros oficiais, em caráter vitalício. As remunerações são dois servidores de R$ 11.200, dois de R$ 8.500, dois de R$ 2.800 e dois de R$ 2.200. Cabe ao ex-presidente escolher os funcionários nas funções de segurança pessoal e motorista. O que muda caso Temer se torne realmente presidente? Hoje ele não ocupa a vaga de presidente, ele é um substituto, porque Dilma está impedida. Se ela vier a ser condenada, aí sim o cargo de presidente estará vago e o vice-presidente se torna o sucessor, assumindo a vaga com todas as regras próprias do presidente da república, o direito a ocupar o Palácio da Alvorada, entre outros benefícios. Caso assuma a presidência definitivamente, Temer poderia se candidatar à reeleição em 2018? Não. O presidente interino foi condenado no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo por doações de campanha acima do limite legal. Ele está inelegível por oito anos, contados a partir de maio deste ano. Temer e Dilma respondem juntos a um processo no Tribunal Superior Eleitoral por supostas irregularidades na campanha. Caso toda a chapa seja invalidada e Temer perca o cargo, haverá novas eleições? Se o cargo de presidente ficar vago até o fim de 2016, são convocadas eleições diretas. Caso isso ocorra nos dois últimos anos do mandato, as eleições são indiretas e o novo presidente seria escolhido pelo Congresso Nacional. Os de séries online estão ansiosos à espera da nova temporada de Narcos, que terá uma pré-estreia em Belo Horizonte, na quinta que vem, dia 1º de setembro. Que pena com você, Mijon. A produção é estrelada pelo ator Wagner Moura, que faz o papel de Pablo Escobar, o famoso traficante colombiano que comandou o cartel de Medellín entre os anos 1970 e 90 e foi um dos homens mais ricos do mundo, graças ao tráfico de cocaína, especialmente para os Estados Unidos. Nos novos episódios, forças policiais da Colômbia e agentes norte-americanos caçam Escobar depois que ele foge da prisão. O narcotraficante morreu em 2 de dezembro de 1993, durante uma fuga em Medellín. Quem matou o Pablo Escobar é a pergunta da nova temporada de Narcos. Bom, a pré-estreia do dia 1º em BH é só para convidados. O público terá que esperar o lançamento na Netflix na madrugada do dia 2, sexta que vem, às 4 horas e 1 minuto, no horário de Brasília. O Jornal da Alterosa fica por aqui. Boa noite para você. Um ótimo fim de semana e até segunda. Tchau, tchau.